Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta e hoje mais um vídeo sobre Commander, a gente dá continuidade a nossa série de montagem e análise de decks dos inscritos da Twitch, junto com a parceria da Liga Magic. Então se você ainda não conhece o site da Liga Magic, eu duvido muito, LigaMagic.com.br é o maior marketplace do Brasil e eu diria até da América Latina para você ver os melhores preços de cards e outros produtos de Magic The Gathering. Lembrando que esse mês agora nós teremos o sorteio de 20 bundles de Modern Horizons 2 lá na Liga Magic, ao final do mês vocês vão poder ser sorteados, agraciados com um desses 20 bundles e para participar é simples, a cada R$100 em compras na Liga Magic você ganha um cupom para sorteio. Se você utilizar o código PLANINALTA, você vai dobrar os seus cupons. Então se você gastou R$100, usou o código PLANINALTA, ganhou dois cupons. Gastou R$200, ganhou quatro e por aí vai, vocês entenderam, né? E no deck de hoje eu venho trazer aqui uma ideia do nosso querido apoiador Léo Botaro e ele queria montar um deck de Yuriko e um deck semi-budget, um deck também de top deck. Deixa eu explicar para vocês o que é a Yuriko e mais conceitos sobre esse deck. Essa aqui, galera, é a Yuriko à Sombra do Tigre. Uma carta que quando saiu, ela causou um grande alvoroço porque ela tem uma habilidade que ela burla a regra do Commander, né? Ela tem a habilidade de ninjutsu de comandante. Você paga uma azul e uma preta e você pode devolver uma criatura alvoro atacante que não foi bloqueada para a sua mão e colocá-la em campo de batalha atacando. O que isso quer dizer? Quer dizer, galera, que seus oponentes podem matar a Yuriko quantas vezes eles quiserem. Toda vez que ela voltar para a zona de comando, ela só vai precisar pagar dois novamente com essa habilidade para você botar ela em campo de jogo novamente. Gente, isso burla essa regra de taxa do Commander, que toda vez que uma criatura, o seu comandante morre, você tem que pagar duas manas a mais para conjurar ele. Isso faz a carta ser extremamente forte. E aí, a gente tem algumas características de decks, de estratégias que a gente pode montar para esse deck. O resto da habilidade dela é a seguinte, toda vez que um ninja que você controla causar dano de combate a um jogador, você revela o card do topo do Grimório e aí cada oponente perde uma quantidade de vida igual ao custo de mana convertido daquele card. E você ainda vai colocar aquele card na sua mão. Ou seja, ao mesmo tempo que ela vai causando dano em todo mundo, ainda vai te dando recurso de compra. Por isso, muita gente ou monta esse deck extremamente tribal, então é um deck com muito ninja para você bater o tempo todo. Ninjas que têm uma grande dificuldade de serem bloqueados, então você pode o tempo todo fazer esses combates com a habilidade de ninjutsu, voltar para a mão e fazer várias tricks. É bem legal esse caminho. E tem um outro caminho que também tem essa característica de deck tribal, só que ele vai mais para causar dano com as cartas do topo. Então a ideia é o quê? É você botar várias cartas muito pesadas, de custo 7, 8, 9, 10, para quando você revelar essas cartas do topo, você simplesmente dá 10 de dano em todos os oponentes. É muito forte essa estratégia. E existe uma estratégia aí no meio que correlaciona essas duas ideias. O nosso deck hoje, ele é um deck semi-budget. Então, falando sobre estratégia para o deck semi-budget, a gente tem que entender que algumas cartas hoje que rodam muito bem nesse deck são cartas que estão extremamente caras, né? Passando aí dos 100 reais. Então quando você pensa em um deck que está ali por volta de 400, 500 reais, uma carta só de 100 reais, ela vai tomar aí quase tipo um terço, um quarto do preço do deck. E isso não é legal, né? Tipo, para quem está montando, né? É óbvio que The Spore leve o deck maior, mas não é muito legal. Então a nossa ideia aqui foi tentar fazer o melhor com o mínimo possível. Eu já vou começar falando que seria até uma parte de evolução do deck, né? Como que você poderia fazer para melhorar esse deck. Eu vou começar por isso logo explicando por que essas cartas não estão no deck. Primeira carta, tampo de adivinhação do Sensei. Uma cartinha que foi lançada lá em Campeões de Kamigawa, que, cara, jogou muito o T2, era uma carta bem chatinha. Depois ela fez um malgazarra no Legacy até ser banida de tudo e hoje, basicamente, só vale no Commander. Ainda assim, é uma carta muito cara, passando dos seus 100 reais. Ela basicamente custa um, você pode pagar um para olhar três cartas do topo do Grimora e botar elas de volta em qualquer ordem. Já entendeu o esquema, né? Atacou com a Yuriko, você vai revelar, ou com outros ninjas, né? Você vai revelar a carta do topo, mas antes de você revelar, você vai pagar a habilidade do Sensei para botar a carta mais cara no topo e ainda dar dano em todo mundo. Ele ainda tem outra vantagem dele, que você pode virar, comprar uma carta e botar ele no topo do Grimório. Ou seja, ele se protege de algum tipo de remoção ou se você tiver alguma coisa no topo do Grimório muito boa, talvez um counter, talvez uma proteção, uma criatura, talvez até uma remoção. Você pode simplesmente trocar, né? Botar ele no topo e comprar essa carta para poder utilizar na hora. Então, dá para entender o Power Level tão forte do topo de Adiviações do Sensei. Ela manipula o topo e ainda te dá, em certas oportunidades, um draw que pode te ajudar muito. A segunda carta que está muito cara e que joga muito bem nesse deck é o Scroll Hack. Ele custa dois, você vai pagar um, virar ele, exilar qualquer número de cartas da sua mão de cabeça para baixo. E aí você coloca aquela quantidade de cartas do topo do seu Grimório na sua mão. Depois você olha as cartas exiladas e coloca no topo do Grimório em qualquer ordem. Essa carta é muito boa também nesse deck porque você simplesmente consegue não só ficar flipando a sua mão, deixando na sua mão só as cartas realmente interessantes para você conjurar, como você pode simplesmente revelar uma carta de custo 10 do topo, botar na mão, depois devolver essa carta para o topo do Grimório. Comprar a carta, botar no topo do Grimório. Então, é um mecanismo aí de girar o seu topo também, de manipular o topo absurdamente forte. Não à toa, também você vai conseguir aí pelo menos por 120 e pouco, mais de 100 reais. Então, assim, se você tiver hoje aí pelo menos uns 300 reais para colocar nesse deck, sem contar o resto do deck, tipo assim, para melhorar o deck, essas duas cartas são as duas cartas mais indicadas para esse deck, na minha opinião. Outras duas cartas que são muito boas também, mas também estão no preço carinho, seria o tutor místico, porque ele vai buscar por uma estante, uma mágica titânia ou feitiço no seu Grimório e colocar no topo. Então, novamente, vai causar o trigger da Yuriko, de revelar o topo? Usa o tutor, busca aquela instantânea ou aquele feitiço pesadão, né, de 10 de custo, bota no topo, a gente vai ver bastante esses feitiços daqui a pouco, essas instantâneas, revela e dá muito dano em todo mundo. Só que o Mystical hoje está passando 250 reais, já você até consegue encontrar por menos de 50, mas é difícil, vai encontrar aquela cartinha danificada. Então, no seguro, você vai pagar pelo menos aí uns 60 reais no tutor místico, porque é uma carta muito forte, é uma carta muito utilizada para Commander, né, muito. E por último aí, outra carta de Power Level muito forte é o tutor vampírico. E aí você fala pra mim, ué, Thiago, mas tem tutor vampírico no deck do Léo, o deck do Léo é budget, e aí, uma carta de 180 reais, quase 200 reais no deck? Sim, o Léo é daqueles caras sortudos que abriu o tutor vampírico no booster. Então, obviamente, você compra um booster de 20 reais, abre uma carta de 200, você já matou aí o, matou aí um preço que você ia gastar no seu deck, né, bastante. Então, o Léo deu a sorte de abrir um tutor vampírico, ele falou, Thiago, eu tenho tutor vampírico, o deck é budget, mas pode botar ele no deck. Então, tá aí, a gente já leva em consideração que esse deck tá a menos de 400 reais, tá, por causa do budget do resto do deck. O tutor vampírico, ele vai fazer quase a mesma coisa que o tutor místico, só que melhor. Você, por um, também, você vai procurar por uma carta, vai embaralhar sua grimória e colocar essa carta no topo. Aí tem um drawback, você perde dois de vida, mas pra gente, sinceramente, esses dois de vida aí não é nada. Então, novamente, Trigô e Eurico, dá o tutor místico em resposta, coloca aquela carta de custo 10 no topo, dá 10 dano em todo mundo. Agora, vamos pra o nosso deck, o deck que a gente montou pro... pro... pro Léo. Uma coisa interessante, tá, existem alguns tipos de mágicas no Magic que eu julgo ser muito mal caráteres, mas elas são mágicas que são muito... muito boas, né? E, normalmente, essas mágicas custam caro. Eu, antes de começar a falar sobre as criaturas e tudo mais, eu só vou dar esse adendo pra essas mágicas, que são as mágicas de turno extra. Uma das diretrizes que o... que o... que o Léo pediu pra mim é Tiago, eu quero que tenha turno extra no deck. Então, eu já vou fazendo esse adendo pra vocês entenderem o porquê que a gente foi por esse caminho. Por quê? A gente poderia ter ido por um caminho um pouco mais fácil, que é, vamos montar um tribal de ninjas colocando algumas cartas de custo alto, né, no deck, mas que... é... a gente pudesse ali, de alguma forma, fazê-las, ou até mesmo nem fazê-las. Às vezes, são só cartas que, na maioria dos jogos, a gente não vai conjurar elas, mas a gente vai ter no deck pra poder fazer essa revelação do topo. Então, o que a gente parte do princípio é precisamos colocar muitas criaturas de custo 1, porque a melhor forma da gente ter uma entrada nesse deck é fazer o terreno conjurar um bicho de custo 1. No segundo turno, fazer o segundo terreno atacar com esse bicho, já que, normalmente, na grande maioria dos mesões de commander de power level mais baixo, de power level médio, é muito difícil que se tenha... todos os jogadores tenham criaturas no turno 1. E pra você, que não importa quem você tá batendo, o que importa é você atacar. Então, você atacou, você já pode pagar o ninjutsu de comandante, fazer a yuriko, e aí você já tá rodando o seu deck. Então, aquele pacote básico, ornitóptero, custo 0, ele é 0 barra 2, não vai causar dano? É, mas a gente não quer causar dano nele. A gente vai fazer ele no turno 1 por 0, e ele é muito importante porque, às vezes, a gente pode começar com o terreno virado, então, como é um deck budget, a base de lentes é budget, então, às vezes, você começa com o terreno virado, faz o ornitóptero, na volta desvira, bate com o ornitóptero, tem outro terreno, faz a yuriko, e ainda consegue baixar o ornitóptero de novo. Então, é bem interessante. Vem, Alma Atormentada, não pode bloquear nem ser bloqueada. Aralda do Monto da Bruna, não, da Bruna, da Bruna, ó, não pode ser bloqueada. Artesão, é, enquanto ele tiver apareado contra criaturas, duas tem voar, então, imagina, custo um, ele entra sozinho, você, no turno dois, bateu, fez a yuriko, voltou ele pra mão, e aí, no turno três, você já volta ele dando voar pra yuriko, já faz a yuriko ter um pouco mais de liberdade pra atacar. domador, ele vai ter voar e ele tem a habilidade de proteger você ou a yuriko, espreitador, ele também é um barral, mas ele não pode ser bloqueado e ainda tem um megamorfose, lâmina, se o nosso pode ser bloqueado, isso é tudo, vocês estão vendo que a gente aqui não tá ligando muito se a criatura é ninja, não tem nenhum ninja por enquanto de custo um, tá vendo? Nenhum. A gente importa do que? Baixar um bicho de turno um que não pode ser bloqueado pra gente bater com a nossa yuriko. e aí lá no pari amorfoloide que a gente vai ter o primeiro ninja, porque ele acostuma um barra um, não pode ser bloqueado, mas ele é amorfoloide, então ele é todos os tipos, então ele também é um ninja. Então vocês entenderam que aqui nesse primeiro, nessas primeiras slots aí, o quão importante você ter pelo menos umas 10, 12, até 15, talvez, criaturas de turno um pra você garantir a sua yuriko no turno dois? Ah, Thiago, é extremamente imprescindível? Não, a gente não tá falando de comander competitivo, então não é extremamente imprescindível que a yuriko entre na dois, mas você concorda comigo que se ela entrar na dois pra os seus oprentes lidarem com ela mais rápido vai ser muito mais difícil, então você já causou aquele primeiro impacto na dois, e aí se não fizerem nada na três, você já bate de novo, já continua com mais impacto e já tá dando draw, então tá tendo recurso na mão, então é importante. E aí, Thiago, nosso tech não tem tampo, não tem scroll hack, o que a gente faz? Galera, manipulação de topo budget, corujas sábias quando entram, essas corujas, coruja sábia, coruja da torre, coruja da agouro, quando entra da strike 3, que é o vidência, então você vai poder olhar o topo e voltar da forma com que você vai me fixar melhor, essa é uma forma budget de você manipular o topo do seu grimório, aí eu não vou me atentar a carta por carta, eu vou deixar o link na descrição, então vocês vão poder ver cada cartinha que tem aí, as habilidades legais dela, tem muitas cartas boas, só que uma carta que é muito legal nesse tech, mais uma carta que também não é ninja, mas é muito utilizado, tanto se você tá nessa estratégia do top deck ou na estratégia dos ninjas, é a Tetsuko A Tetsuko é um barra 3, ela diz que criaturas com poder ou resistência igual a um, ou inferior, não pode ser bloqueada, então simplesmente você deixa o deck basicamente todo imploqueável, porque todas as criaturas vão ter ou poder ou resistência a um, quase todas pelo menos, e aí de resto é habilidade, é voltar a cartar pra mão, comprar carta, é destruir criatura, roubar, enfim, várias coisas que você pode fazer com esses ninjas aí, que aí vão ter vários, um pacote de ninjas bem legal depois, pra você também até aproveitar mais da Yuriko, porque é toda vez que um ninja que você controla a causa dano de um combate, então supondo que você tá batendo com três ninjas, você vai revelar três cartas do topo e vai dar as três cartas de dano, então isso é importante também, beleza? E aí, a gente vai ter uma carta aqui, por exemplo, que é o exemplo que eu quero dar pra vocês de se vale a pena ou não botar. Tiago, vale a pena botar não sei quem, porque custa 12? Cara, olha pra habilidade da carta, você olha a habilidade da carta e vê se ela tem alguma coisa a mais que vai te dar uma vantagem no jogo ou se ela só vai ser uma carta que você vai revelar, vai dar aquele dano e vai ficar preso na sua mão. O despertador é esse exemplo, é legal que ele até saiu durante a live, um abraço pro Briller que foi a pessoa que sugeriu, ele custa 7, 7,7. Se você conseguir fazer esse cara pagar 7 e baixar ele, pô, beleza, você tem um bicho 7,7 que dá menos 1 menos asas pra escritura do seu oponente, ótimo. Só que imagina você compra esse cara na 2, bateu com a Yuriko na 2, né, e aí revelou o despertador. Pô, você vai esperar até o turno 7 pra fazer esse cara? Ou você dá um jeito de devolver ele pro topo do deck ou você pode usar a habilidade dele, que é descartar ele, olhar os dois carros do topo, colocar um na mão e outro no cemitério. Então você basicamente tá aí manipulando o topo. Obviamente que você não vai deixar o que você quer no topo, mas é uma forma de dar draw, né, olhar duas cartas e dar draw. Enfim, é interessante ter cartas desse tipo, tá, galera? Não só que custem muito, mas que sejam plausíveis de você usar. É... E aí, mais uma vez, o deck é budget. Então o que a gente precisa abusar no budget? Manipulação do topo. Aí você vem com índice, que vai olhar a carta e botar cinco cartas e botar de volta a qualquer ordem, ponderar. O problema daqui é que tem muita carta que vai ser feitiço, então você vai ter que sempre fazer isso antes do combate. Você não vai poder manipular de forma instantânea como seria o ideal. Ah... Mas ainda tem algumas... ainda tem algumas coisas boas como brainstorm, tempestade cerebral que vai fazer você comprar três e depois devolver. Então lembra aquela cartinha que tá lá pesadona na sua mão? Você dá um brainstorm e devolve ela pro topo e revela ela de novo e dá mais dano. Enfim, galera, é como eu falei, a maioria vai ser vai ser formas de você de você manipular o topo como feitiço. O ideal é sempre manipular como instantânea pra poder manipular a hora que você quiser, saca? Mas, novamente, é um deck budget e a gente tem que trabalhar com a realidade. Uma outra coisa interessante que o exemplo do Familiar's Use, o Ardil Familiar, ele é uma instantânea, custa duas azuis e ele anula mais que alvo. Ponto. Ele é tipo um contra mágica. Só que ele tem o downgrade, o downside de você ter que devolver uma criatura pra sua mão como custo adicional. Só que nesse tipo de deck, esse custo adicional é um upside, não um downgrade. Por quê? Imagina, você tem um ninja que quando causa dano de combate você compra a carta. e aí esse ninja não tem evasão. Ele pode ser bloqueado de qualquer forma. Se você tem um counter que precisa que uma criatura volte pra sua mão, você volta esse ninja e aí você ataca com uma criatura que tem evasão e bota esse ninja no lugar. Então, é uma forma de você ficar rodando a sua mesa, né? Então, é interessante. Vemos aqui um kit de counter que tem que ter, galera, esse deck tem que ter um kit de counter porque acaba sendo um deck até um pouco frágil porque suas criaturas são pequenas, né? Você vai causar dano em todo mundo de uma vez só, então a galera vai ficar pistola com você. Eles não vão querer deixar Eurico nunca na mesa. Então, a proteção é muito importante. Então, ter um kit de counters que proteja Eurico, que proteja você é muito importante. Então, quanto mais counter, melhor. Como eu falei, cartas do tipo Eterificar que devolvem todas as criaturas atacantes pra mão do seu dono é importante também. É óbvio que eu queria botar um Cyclonic Rift, claro, queríamos, mas o deck é budget, então a gente pensa nas cartas um pouquinho mais budget pra poder, né, lidar com o nosso oponente, né, e caber no nosso bolso. E aí, cartas do tipo Caio Pano, custa 6. Cara, 6 de dano em cada oponente é muita coisa. Só que essa carta você não vai pagar 6 porque ela tem inabalável. Custa menos pra cada oponente pra ser conjurado e você destrói duas criaturas e é uma instantânea. Então, se você estiver ainda na metade do jogo ou no começo onde você tá com 3 oponentes, essa carta vai custar 3. Você paga 3 pra destruir duas criaturas, cara, é uma mágica forte e é 6 de dano. E aí vem o kit de turno extra. Não botamos os mais caros, mas ainda assim botamos bastante turno extra. Se não me engano, acho que tem 5 ou 6 turno extra. Despedalçamento Temporal de Carne custa 6. Epiphania de Aulund custa 7, mas você pode profetizar ela por 2 e depois castar por 6. Maistria Temporal custa 7 também, mas tem Milagre. Então, quando você compra ela, você pode botar ela no topo e quando for comprar castar por 2. Nexus do Destino, essa carta aqui eu odeio, mas o... Enfim, Léo Botaro pediu pra botar no deck. Mandem aí nos comentários Léo Botaro mau caráter, né? É... Beacon of Tomorrow Custar 8 também, ganha turno extra e eu acho que são essas de turno extra. Transgressão Temporal, turno extra e você pode jogar com esquadrinhar. Então, a carta custa 11 de mana. Olha só, 11 de dano em cada oponente com uma... Cara, com um ataque. É ridículo. São 33 de dano que você tá dando com um ataque. Só que você pode usar esquadrinhar, então você pode até exilar 8 cartas do seu cemitério e conjurar essa carta de turno extra por 3 manas. É absurdo. E o que isso significa, tá? Turno extra nesse deck? Significa que você vai... Dependendo de como seus oponentes estiverem, se eles estiverem todos virados, se eles não tiverem como counterar, se não tiver como bloquear, cara, significa que você pode duas vezes seguidas, até às vezes até mais, causar essa quantidade absurda de dano nos jogadores. Olha aí, se você jogar 2, 3 turnos seguidos e causar, sabe, 30 de dano, 20 tanto de dano, cara, é muito absurdo, é muito forte. E aí, mais um exemplo de carta com o alcaio pano, que é entrar na história. Draw, draw é muito importante, né, em todo deck. E aí você tem um draw que custa 7, mas que normalmente você vai conjurar por 3 a menos, vai conjurar por 4. Você pagar 4, comprar 4 cartas instantaneamente é muito forte. cruzeiro do tesouro, compra 3 cartas, custa 8, mas você tem um esquadrinha, então normalmente você vai pagar muito menos do que 8. Esse tipo de carta dupla que é importante porque essa questão de regra, tá, galera? Cartas que tem esse tipo aqui, que são duas cartas numa só, você vai contar os dois custos. Então, gravar memória, que é uma carta fortíssima pra comando também, custa 10. É os 4 do gravar mais os 6 do memória. O despeito, malignidade, custa 8, é 4 de cada. Então, se vocês quiserem depois dar uma pesquisada nesse tipo de carta, ter algumas cartas desse tipo que te agradarem, você pode abusar dessas cartas no deck. E basicamente é isso, né? Você tá vendo que tem cartas aqui de custo muito alto, é muito dano, você dá 6 de dano em cada jogador, já é muita coisa, imagina você dá 7, 8, 9, 10, 11, é muita coisa. Vamos passar pros artefatos, tá? Aqui, cara, é... vamos lá, eu... o que eu falei pro... pro... o que eu falei pro... pro Léo foi o seguinte, eu não vejo necessidade tão grande de você ter muitos ramps de artefato, porque na minha concepção, os primeiros turnos você quer fazer a Yuriko bater logo, os primeiros turnos, depois você vai desenvolvendo a board. Então, eu não tô preocupado em fazer mana, Sol Ring, não sei o que lá, cinete, sabe? Eu quero fazer mana beast do Armando Yuriko, é isso, sabe? Se você pensar num esquema aí, conseguir pensar num esquema que consistentemente você consiga fazer mana, Sol Ring, cinete arcano e o bicho, aí vale muito a pena, né? Você começa a pensar nisso. Só que normalmente o... eu acabei colocando aqui pra ele bastante artefato de custo 2, né? O cinete arcano que eu acho muito bom, o cinete de Mirk também é muito bom, tot vessel é um ramp, mas o melhor dele é você não ter o máximo de mão, então é muito bom às vezes você tem que comprar muita carta e não precisa descartar. Pingente de Aço Negro é uma forma muito budget de manipular o topo, você vai pagar 2 pra fazer ele, paga 1, vira, olha a carta do topo e você pode colocar aquela carta no fundo. Então, você, até com a Coriurico, tá com o cliente na mesa, você paga 1, olha a carta do topo, é uma carta de custo 1, sei lá, que você não precisa, não quer ela, é uma criatura whatever, bota no fundo, tenta sorte. ou é um terreno, você não quer, você não precisa do terreno, bota no fundo da sorte, é uma forma budget de manipular o topo. Bola de Cristal, mesma coisa, ela vai custar um pouco mais cara, custa 3, mas aí você paga 1, vira e dá evidência 2, então olha as 2 do topo e manipula, deixa do jeito que você quer. Lanterna, ela vai te rampar e vai te dar evidência, evidência 1, mas é evidência. E, por fim aí, dos Atenfatos, a Cidadela de Nicobolas, é uma carta que eu gosto muito, então, eu normalmente acho que essa é uma carta muito interessante para decks que tem preto e, enfim, você vai poder olhar o topo do Grimora a qualquer momento, então você vai saber se você vai querer manipular ou não, pode jogar aquela carta pagando vida ao invés do custo, então, Cidadela, eu acho uma carta muito boa, apesar de ser pesada nela, não tem aquela coisa de você diminuir o custo dela, mas é uma carta que eu acho que vale muito a pena. Dois encantamentos, aí galera, Augurio, Augurio pra mim é must have nesse deck se você tá fazendo ele budget, eu diria até que Augurio seria uma carta que eu botaria até num deck que não é budget, mas principalmente se você tá fazendo o deck budget, o Augurio é um encantamento que você pode pagar X e olhar X cartas do topo do deck e botar de volta em qualquer ordem, então ele basicamente vai te dar uma manipulação de topo muito grande, você pode fazer, inclusive, você pode jogar um pouco mais de control, você não passa, você, sei lá, paga 4, 5, olha assim o card de topo, bota ali a primeira que você quer comprar e a segunda que você quer revelar com a Yuriko ou com outro ninja, e ainda tem uma outra habilidade de se pagar 5 e poder embaralhar o Grimório. E evasão sagaz, toda vez que uma criatura que você controlada é bloqueada, você pode devolver pra mão do seu dono, isso aqui eu achei fantástico, eu não tinha me ligado com essa carta é legal nesse deck e é basicamente aquilo, as criaturas que você não tem evasão vão bater o tempo todo e aí quando você tem cartas com ninjutsu na mão ou a Yuriko na zona de comando você vai fazer a brincadeira de virar. Só que quando você tem cartas que você não pode atacar porque ela não tem evasão, você simplesmente ataca e o oponente escolhe. Se ele não bloquear é dano que passa, se ele bloquear você sabe que você vai, ele sabe e você também que você vai botar aquela carta na mão de volta, né, por causa da evasão sagaz e você vai fazê-la depois numa criatura que tem evasão, de verdade. E aí é só, só stonks, né. Por fim, galera, vem aí os terrenos, eu costumo dizer que eu não comento muito terrenos porque acho que terrenos é algo que, ao mesmo tempo que é muito básico assim, né, gente, putz, óbvio que eu vou querer cartas que geram mana azul e preta, óbvio e tal, mas tem algumas coisinhas aqui que eu só gostaria de destacar, que é, por exemplo, profundeza de Halimar. Ela entra, virada gera uma azul, mas quando entra você olha três cartas do topo e bota de volta qualquer ordem. Então é basicamente um scry, um feitiço de scry, só que em forma de terreno. Você tem a torre da Vigia Isolada, você pode pagar dois da evidência a um, e aí você pode revelar um card de topo e segurimório, você pode revelar. Se for terreno, você bota no campo de batalha, né, você só pode ativar a acessibilidade se o oponente controlar ao menos dois terrenos a mais que você. E como esse aqui tem pouco terreno, em tese, tem até básico dos terrenos ali, não é muito difícil de ativar habilidade. E por último, o castelo de Vantresa, porque você paga quatro da evidência dois. Então, lembrando, novamente, a evidência é a forma budget da gente manipular o topo nesse deck. Bem, galera, essa foi a montagem aí da Yuriko Top Deck semi-budget do nosso camarada Léo Botaro. Espero que vocês tenham curtido muito. Viu alguma cartinha boa pra esse deck que não tá nessa lista? Deixa nos comentários. Teve alguma dúvida sobre mecânica, sobre estratégia, alguma coisa? Gostaria de alguma sugestão pro seu deck? Deixa nos comentários. E se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. A gente tá quase batendo 14 mil inscritos. É uma marca muito legal pra mim, muito legal pro canal e seria muito importante se a gente conseguisse atingi-la o quanto antes. Então, se inscreva, compartilhe com seus amigos, com as suas amigas, peça pro pessoal aí também ver se curte o canal, se curte os vídeos e se inscrever também. E lembrando, novamente, que esse é um vídeo patrocinado pelos nossos camaradas da Liga Magic, o maior marketplace do Brasil. Quer procurar cartinha? Quer saber preço? Quer saber onde comprar? LigaMagic.com.br Vai comprar? Compra lá de forma segura, de forma garantida. A cada 100 reais você ganha um cupom pro sorteio usando o código PLANINALTA. Você dobra os seus cupons. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.